E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, aqui é o Maxwell Roger. Depois de diversas dúvidas aí de como ligar, como conectar os cabos em um roteador, como ter uma internet em casa, eu resolvi gravar esse vídeo, um vídeo bem simples, pra muitos eu acredito que vai ser bem simples, alguns vão dar até risadas. Mas pra vocês terem uma ideia, eu já ajudei várias pessoas que pensavam que para ter internet em casa bastava comprar um roteador e pronto, já teria internet. E claro, não é bem assim. Então a primeira coisa a se fazer pra ter internet em casa, você vai ter que contratar uma internet de algum provedor, de alguma empresa que fornece o serviço de prover internet. Você vai pesquisar aí na sua cidade qual o melhor provedor e assinar o contrato, fazer a contratação. Que nada mais é, você estará pagando pelo transporte da internet. Ou seja, a empresa, todo o gasto que ela teve pra transportar a manutenção, é esse o valor que você paga mensalmente. Você não paga pela internet, sim pelo transporte dela. Os melhores provedores, eles trabalham com fibra ótica. Hoje em dia, a melhor alternativa está sendo fibra ótica. No meu caso aqui, esse fio preto, como vocês podem observar, essa é a fibra ótica. E chega ali onde eles fazem um processo ali, pra fazer tipo uma emenda mesmo, e trazer até o modem. É claro também que existem provedores via rádio, onde a empresa possui, muitas vezes, diversas torres aí na cidade, que transmitem essa internet. Então, eles vão até a sua casa e instalam aí uma antena, ou um CPE, nano station, um equipamento, pra receber esse sinal da torre. Precisa ter uma avisada, então, pra torre. Um outro meio de fornecer a internet é via cabo coaxial. É esse aqui, ó. Até poucos dias eu tinha internet via cabo coaxial aqui em casa. Hoje é só da TV mesmo. E uma outra opção também de prover internet é via RJ11, né? Aquele cabo de telefone. Algumas operadoras de telefone, como por exemplo a Oi, que fornece a Oi Velox, que chega até um modem também. Geralmente, as únicas empresas que não vão ter aquele modem ali, são empresas que fornecem internet via rádio. Que eles já deixam equipamento, geralmente perto da antena, que recebe o sinal. E próximo ao seu roteador, dentro aí da sua casa, existe apenas um aparelhinho, chamado PoE, que leva energia elétrica pra antena, e recebe, então, o sinal da internet. Mas, de qualquer maneira, você vai ter aí, ou um modem, ou esse aparelhinho que eu estou dizendo, o PoE. Então, é o seguinte. Vou ligar na tomada, né? Estão todos ligados aqui, ó, no filtro de linha. Aqui, por exemplo, tá chegando aqui a fibra ótica, e sai um cabo de rede. E esse cabo de rede aqui, você ligaria ele no seu notebook ou computador. E você já teria internet. Alguns casos, hoje em dia, não é muito comum, mas podem utilizar discador. Você precisa criar uma conexão, que depois, nas configurações do roteador, você vai ver que chama PPOE. É uma conexão que necessita de login e senha. Mas as empresas, na maioria, 90%, digamos assim, basta você conectar no seu computador ou notebook, e você terá internet. Certo? Tá entendendo até aqui? Bom, se você quiser ter uma internet sem fio na sua casa, você terá que pegar, então, esse cabo aqui, que sai do modem. Existe uma diferença entre modem e o roteador. Tem muita gente que não sabe. Existem empresas de telefone vivo que fornecem um modem já com Wi-Fi. Ele tem função de modem e tem função também de Wi-Fi, né? Digamos, de um roteador sem fio. Não é o meu caso. E mesmo aqueles que têm função sem fio, você pode também conectar um outro roteador, que vai ter uma função melhor. Nem sempre esses modem, que já é modem e roteador, funciona bem. Tem um sinal legal. Na maioria das vezes, vai precisar também de um roteador. Então, pegou esse cabo que sai daqui, você vai ligar na porta UAN. Vejam só. Nós temos aqui, porta UAN 321. E essa porta, geralmente, sempre vem aí com detalhe azul ou ela toda azul. Ou os roteadores que não tiver com cor diferente, vem escrito aí, UAN. W-A-N. É o que recebe o cabo do modem. Ok? Vou ligar aqui. Pronto. Liguei na porta UAN. Se o roteador tiver configurado, já vai ter internet. Mas não é o intuito desse vídeo mostrar a configuração, não. Eu tenho diversos vídeos aí no canal que mostram a configuração e vou deixar os links aí pra vocês. Conectou, então, na porta UAN, modem, roteador. Essas três portas que sobram aqui são portas LAN que vão levar a internet até os seus computadores de mesa. Se você tem notebook e celular, não vai precisar de ligar mais nenhum cabo aqui não. Beleza? Feito isso, então, basta conectar um cabo aqui e no computador ou notebook pra configurar ou também você consegue configurar sem fio. Mas eu vou dar uma dica aqui também porque é o seguinte. Nós precisamos do IP do roteador pra configurar, certo? E aqui, ó, a maioria dos roteadores já vem escrito aqui embaixo, endereço IP 192.168.0.1 senha admin. Então a maioria já vem escrito aí. Vem no manual. Você consegue pesquisar na internet também. Esse aqui, por exemplo. Roteador Multilaser RE163. Dados de conexão ou login, senha. Você sempre vai encontrar isso aí na internet. Os dados padrão, certo? E aí é só seguir os vídeos que eu vou deixar aí de configuração. E aqui ainda nós temos aqui, ó, botão de reset. Olha só, tá vendo? WPS reset. Muitas vezes, quando o roteador dá algum problema aí, nós podemos usar esse botãozinho ali pra resetar ele. Volta as configurações de fábrica e é só configurar de novo. Existem roteadores que tem mais de uma porta One? Existe. Existem roteadores que tem outras conexões, como, por exemplo, o USB? Existe. Inclusive, alguns que tem entrada USB são pra receber os modem 3G, 4G, que não é uma alternativa muito legal. Te aconselho só em último caso utilizar esse tipo de modem com esse roteador, que não tem um desempenho tão legal. Na maioria das cidades, é claro. Tem lugares que vai ficar show de bola. Mas, geralmente, o preço não é tão vantajoso. Geralmente, você tem um limite de download, de upload. Mas, a maioria dos usuários domésticos utilizam roteadores como este aqui. Tá certo? A configuração desse modem aqui não é responsabilidade sua. É a empresa que, geralmente, já faz essa configuração. É claro que tem usuários mais avançados que conseguem configurar. Como exemplo, aqui na minha região, a Oi Velox, é tranquilo de configurar. Eu consigo até comprar outro modem, configurar e colocar no lugar. Mas, tem empresas, como essa empresa que fornece pra mim aqui, que eu já não consigo configurar. Ah, Maxwell, eu liguei meu roteador e tem alguns LEDs que não estão aparecendo. Vejam só. Os que estão em funcionamento, onde o cabo está conectado na One, está tudo funcionando, piscando, certo? Eu não estou com nenhum cabo conectado à LAN, então, nenhum desses computadorzinhos aí, a 1, 2, 3, está acesa. No meu caso aqui, está tudo certo, tudo funcionando. Se, por acaso, tem algum LED aí que não está aceso, se a One não estiver acesa e isso aparece lá na tela de configuração, fala que está desconectado, ou é problema na porta One ou o seu cabo que está com problema. refaça a ponta dele, troca o cabo, verifique se é o problema. Se não resolveu, possivelmente, é um defeito físico mesmo. Aí não tem jeito. Aí nós temos um outro procedimento, que é utilizar as portas LAN para receber o sinal da internet. Tem como também. Eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu falo algumas maneiras de como recuperar um roteador, antes de você gastar com um novo aí. Ah, mas os LEDs estão apagados e o roteador está funcionando. Bom, meu amigo, aí é um probleminha. básico aí, alguma coisa aí fez com que os LEDs queimassem, eu sei lá. Mas está funcionando. Glória a Deus por isso, né? Agora, se está na garantia, você quiser correr atrás de garantia também, fica a seu critério. Beleza? Bom, então, essa é a configuração básica. Eu não vou estender mais, senão o vídeo vai ficar muito grande. Essa é a configuração para você ter um roteador em casa. Esse é o procedimento adequado a se fazer. E para mais configurações, vou deixar vários vídeos aí. Vai ter na descrição, no final do vídeo. Então é isso. Se você gostou, já sapeca o like aí, deixa o seu joinha. E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, ative as notificações para você ficar por dentro das novidades. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre procedimento para ligar dois ou mais computadores juntos. seja via cabo, seja sem fio repetidor. E se ainda ficou alguma dúvida, pode postar aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau.